No nicho do turismo, a gente tem várias divisões. O primeiro deles é pacotes, viagens aéreas, viagens terrestres, viagens marítimas. Existe também o nicho de lazer e de negócios. Eu quero que, inclusive, você agora preste atenção para saber se algum nicho desse não combina com algo que você gosta. Então, existe o turismo de super luxo, existe o turismo de luxo, existe o turismo religioso, existe o turismo cultural, de eventos, estudos e intercâmbio, turismo rural, náutico, ecológico, turismo de aventura, turismo de agroturismo, turismo de incentivo, turismo de massa, turismo da melhor idade ou, então, destinos específicos. Será que você focou em alguma cidade? Será que você focou em algum país?